Arthur Cabral se prepara, vem de pé direito, partiu pra bola Arthur Cabral, bateu! Defesaça de Hugo mais uma vez! Hugo Souza vai se consagrando, vai brilhando a estrela do goleiro! Hugo, o Chaves teve a possibilidade de sair atrás do placar duas vezes, o goleiro brasileiro foi lá e salvou a primeira do Di Maria, salvou a segunda do Arthur Cabral e de novo, no canto direito do goleiro, Caco! Que partida do Hugo, já é o melhor jogador em campo por tudo que faz no duelo de brasileiros, ele fez a leitura correta, que baita defesa do goleiro, Hugo Souza, tudo igual, o Benfica não está mentalmente legal, a gente nota no semblante dos jogadores, a atmosfera com a torcida, só falta ele mandar voltar agora. Ah, mas tem possibilidade né, o Chaves também fez de tudo pra isso acontecer né, um pouco mais aberta né, vamos ver agora o Arthur? Isso é muito claro, o Apto está mandando voltar, porque é muito claro, ele fez de tudo pra falar com os jogadores do Chaves, pra não invadir, antes da cobrança ele teve que conversar com os caras, os caras foram lá, invadiram e acharam que não ia dar em nada e tem o VAR né gente? Mais uma vez Hugo, já pegou dois pênaltis, agora vem pra tentar pegar mais um, Arthur Cabral de novo posicionado, respirando fundo, se concentra, Tem a oportunidade pra fazer o primeiro gol da partida de novo, jogador brasileiro, partiu Arthur Cabral, pé direito na bola, bateu, defesa do Hugo de novo, incrível! Ele pega outro pênalti, não tem jeito, o Hugo brilha e ele sabe que está fazendo a diferença na partida, três pênaltis defendidos pelo goleiro do Chaves, Caco! E aí